O incansado estou, mas procuro, Senhor, Ele a voz eu almejo ouvir, a gloriosa manhã ou a noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim, eu sei, haverá paz no vale pra mim, eu sei. Nem a sombra da noite, ali verei, haverá paz no vale pra mim, Quando o sol surge no horizonte, além de mostrar todo vale em flor, Eu ali quero estar, munha leve a cantar, na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei, haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite, ali verei. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite, ali verei. 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 Obrigado.